Olá, boa tarde. Breve apresentação só deste laboratório. Este laboratório está numa fase, como todos, de constituição. Estes nomes que estão aqui são os nomes das pessoas que têm vindo a trabalhar colaborativamente nesta área, mas é completamente aberto a outras pessoas que estejam interessadas, que queiram aderir e, por isso, é simplesmente o grupo que já tem vindo a colaborar e que decidiu avançar com este laboratório. Resulta, por isso, de cinco faculdades, vários dos centros de investigação, estudantes, pessoas interessadas na área. A ideia é, como todos os outros laboratórios, ligar com os mídia a diferentes áreas. Nós estávamos a trabalhar e temos vindo a trabalhar em vários projetos ligados com a comunicação de ciência e, por isso, naturalmente, as pessoas que estão neste laboratório são pessoas das tecnologias, das várias ciências e da área da comunicação. Por isso, nós agrupamos um conjunto de competências diversificadas, como, de resto, eu acho que acontece com todos os laboratórios, e que procuramos ter como ponto comum, ponto de união, essa área que também ela própria não tem umas fronteiras muito nítidas que é a área da comunicação de ciência, porque isto pode-se ver, e há sobreposições claras com outros laboratórios, porque vai acontecer que eu posso ter uma comunicação de ciência no museu e, de repente, há outros centros que podem trabalhar sobre essa área, ou estar a desenvolver uma aplicação tecnológica para um determinado conteúdo e também há outros centros que têm competências necessárias. Por isso, de alguma forma, algo que temos que discutir futuramente é também a articulação entre os vários laboratórios e, digamos, agregar estas diferentes competências. Os nossos objetivos centrais, esta é uma área que tem vindo a crescer muito nos últimos anos por várias razões, por razões políticas, da preocupação política com a baixa literacia científica de vários grupos sociais, porque, de repente, existe uma série de contextos informais onde a comunicação de ciência se torna particularmente relevante e, por isso, nós temos uma parte que é uma parte de desenvolvimento e promoção de formas inovadoras de comunicação de ciência e temos uma parte mais clássica de investigação dentro das ciências sociais sobre essa mesma comunicação. Este grupo, que, no fundo, é muito multidisciplinar, tem vindo nos últimos anos digamos, este grupo, com diferentes geometrias, tem trabalhado conjuntamente em vários projetos isto é, nos últimos cinco anos, tivemos cerca de um milhão e meio de financiamento um milhão e meio de euros de financiamento para vários projetos pronto, financiamento fundamentalmente europeu mas também algum financiamento nacional temos pronto, eu não ia-vos, de alguma forma, estar a apresentar alguns desses projetos depois posso falar se alguém tiver alguma questão o que era importante aqui era que nós vamos ter um plano de atividades que vamos elaborar a partir de setembro e a ideia é muito, de alguma forma, congregar os vários interesses existentes na universidade nesta área para poder criar projetos de uma maior dimensão e com uma maior capacidade de intervenção nos vários contextos. Estes são os projetos que estão que estão a terminar agora temos vários projetos a terminar e que pusemos aqui dentro destas iniciativas em curso. Já agora aproveitava só a oportunidade porque é talvez possivelmente será o primeiro projeto mil no caso de ser aprovado que é no orçamento participativo o governo português alguns de vocês saberão da iniciativa o governo português criou um orçamento participativo e tem cerca de 3 milhões de euros em várias áreas uma das áreas é a área da ciência nós temos uma proposta a concurso é por votação nacional a proposta é a criação de uma agência de notícias de ciência tecnologia e inovação e por isso de alguma forma todas as pessoas que quiserem ir ao OPP é uma e quiserem votar neste projeto nós também agradecemos e por isso isto basicamente é a ideia do nosso projeto